Mude isso e tenha um relacionamento de início de namoro. Olá, meu nome é Paulosi, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Imagina se você fosse visto pelo seu parceiro ou parceira como a pessoa mais linda dessa terra. E toda vez que ele ou ela te visse, abrisse um sorrisão, ficasse encantado, o nível de paixão aumentasse muito mais. Com apenas um truque, uma técnica que eu vou ensinar agora para você. E essa ação que eu vou ensinar é extremamente simples. E como eu venho falando, é aquilo que faz um relacionamento ser pleno, ir para o próximo nível, ser um relacionamento que encanta as outras pessoas, são as coisas simples que a gente deixa de fazer. E qual é essa ação que você vai fazer a partir de agora para elevar a paixão no seu relacionamento? Você vai fazer um elogio para essa pessoa, para o seu parceiro, sua parceira, a pessoa que você ama, você vai fazer um elogio todos os dias. Você vai olhar para ela e vai elogiar, seja comportamento, características, atitudes que ela tem, o que ela fala. Você sempre vai procurar algo para elogiar. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Mas como um simples elogio pode aumentar a paixão no meu relacionamento? É muito simples explicar isso para você. Olha só, o que acontece no início do relacionamento? Exatamente quando existe a paixão. Começa a reparar no que você fazia. Você fazia ou recebia? O que existia naquela fase do relacionamento que fazia ele ser tão bom, que fazia você querer estar com a pessoa o tempo todo, o nível de paixão, de carinho era muito maior? O que existia? Elogio. Você elogiava aquela pessoa, chamava de linda, maravilhosa, e aí você trazia sempre, olhava para o lado positivo, do que aquela pessoa tinha de bom. Lógico, tinha carinho, tinha beijo, o abraço. Agora, o que acontece com a nossa mente? Quando você elogia uma pessoa, a nossa mente tem uma característica que aonde você foca, aquilo que você decide olhar, ela expande na sua mente. Então, tem pessoas, por exemplo, que numa rosa, tem pessoas que elas vão focar na beleza da rosa. Outras vão olhar para o espinho. Então, aquilo que você decide focar, cresce. No início do relacionamento, quando você elogia aquela pessoa, a sua mente foca no que ela tem de bom, no que ela tem de positivo, isso expande na sua mente e você vê tudo de maravilhoso. Às vezes, a sua mãe falava assim, olha, abre seu olho, você não está vendo quem é essa pessoa e você só via coisas maravilhosas. Aí, o que acontece com o passar do tempo, com o relacionamento? O casal vai passando mais tempo junto e, ao invés de elogiar, a pessoa começa agora o quê? A criticar, a ofender. Ela olha para o comportamento que a outra pessoa tem e ela já tinha esse comportamento. Não é que ela passou a fazer depois, não. Ela já tinha, só que você decidia focar no que a pessoa tinha de bom. Aí, ela começa a fazer algo que você não gosta, você critica, você reclama. E aí, o que a mente faz? Onde você foca, expande, cresce na tua mente. E agora, ao invés de você ver o que a pessoa tinha de bom, você começa a ver coisas ainda mais negativas. Outros comportamentos, aí você critica mais. Aí, pronto, você deixa de ver as qualidades da pessoa, essa pessoa linda que está do seu lado, e começa a ver agora um padrão distorcido de quem essa pessoa é. E o que você sente por uma pessoa que você só vê coisas ruins e negativas? Aí, você começa a sentir raiva, mágoa, ódio, indiferença, em alguns casos, nojo. E quando chega em nojo, isso em pesquisas mostraram, que quando chega já no nível de nojo, falta muito pouco para ter um divórcio. Então, o que você precisa fazer? Passa a elogiar essa pessoa a partir de agora. Foi o que eu fiz no meu relacionamento. Quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento pessoal, eu era uma pessoa, assim, extremamente crítica, pessimista, sabe? Eu estava sempre criticando a minha esposa. E no início do namoro, era paixão. Eu elogiava, tinha carinho, só que aí depois, eu comecei a criticar, sabe? Eu ia para o meu trabalho, e eu comecei a ver as mulheres lá, que executivas, profissionais, inteligentes e tal, maquiadas. E eu começava a focar para aquilo, e chegava para a minha esposa, sabe? E só desvalorizando, não reconhecendo o esforço dela, cobrando ela de coisas que eram expectativas minhas. E não, sabe? Sem elogiar o esforço dela, sem elogiar tudo que ela já tinha feito para a gente estar junto. E o relacionamento foi esfriando. Quando eu entrei para o desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que o problema estava em mim, que eu precisava ser uma pessoa melhor e parar de cobrar ela. E aí, quando eu voltei e comecei a elogiar, e é isso que eu ensino na imersão da polosa, a gente faz uma imersão de um final de semana, e eu mudo, a gente muda relacionamentos, assim, completamente, porque a gente faz um exercício lá, baseado em ciência, onde é possível restaurar a paixão. O casal sai de lá completamente apaixonado de várias, mas centenas de casais que fizeram, dando depoimento de quanto isso mudou o relacionamento deles. Por uma técnica de olhar nos olhos, o elogio. E você fazendo o elogio para essa pessoa, você vai voltar a focar no que ela tem de bom. Aí eu comecei a elogiar minha esposa. Todo dia, o comportamento, a roupa, eu falava que ela estava linda, o cheiro dela, tudo isso. Aí a minha mente foi focando de novo, e eu passei a ver a mulher maravilhosa que eu tinha do meu lado, e eu estava desvalorizando, estava perdendo, porque eu não estava focando naquilo que ela tem de bom. Então você quer mudar completamente o seu relacionamento? Faça um elogio, todos os dias. A partir de agora, pensa aí no que você pode elogiar. Sabe elogia? O característica, fala que a pessoa é linda, fala que você ama, elogia o cheiro, a roupa, o comportamento. Você tem que fazer isso diariamente, que você vai ver a mudança que isso vai trazer para o seu relacionamento. Então eu vou dar uma situação prática agora. De repente, essa pessoa que você ama fez um jantar. Aí a maioria das pessoas estão acostumadas, aquela que faz a janta, ela sempre faz a janta. E ela faz a janta ali, coloca na mesa, comem ou comem no sofá, só que ela nunca ouve ali, nossa, sua comida está maravilhosa, a dedicação que ela colocou. Ou às vezes, ela até fez algo simples, que você está acostumado. Mas poxa, e o tempo dela? Ela está ali, podia estar fazendo outra coisa, mas ela está fazendo a janta. Então ela elogia, poxa, obrigado, sua janta está maravilhosa, o gosto, sabe? Busca algo para elogiar. Às vezes você vai pegar e vai elogiar, ela colocou uma roupa que você gostou, elogia. Então você tem que buscar esses motivos, sabe? Um comportamento que a pessoa teve. A mulher, por exemplo, se você é homem, poxa, a mulher cuidou do cabelo, da unha. Cara, repara nessas coisas e elogia. No caso do seu parceiro, sei lá, de repente ele está cuidando mais de si, está fazendo uma atividade física, ou ele ficou, tomou banho, porque tem homem que nem toma banho. Tomou banho, elogia, fala que ele está cheiroso. E é isso, é pegar, são as coisas simples do dia a dia que vão fazer a diferença. Agora, o mais fantástico de você fazer um elogio, eu vou contar um segredo para você. Você quer mudar o comportamento da pessoa que você ama? Porque a gente sabe, as pessoas que convivem com a gente, o nosso parceiro, parceira, tem comportamentos que a gente não gosta, porque a gente teve criações diferentes, valores, a gente acha que tem que ser de um jeito e a pessoa faz de outro. E está tudo certo. Agora, você quer mudar esse comportamento que você não gosta, da pessoa parar de fazer algo que você não gosta e fazer, na realidade, as coisas que te fazem bem, que você gosta, que aumenta o carinho, que aumenta a paixão no relacionamento? Elogia aquilo que ela acerta. Aquilo que ela faz e você gosta, se você elogiar, o que acontece? O cérebro vai buscar uma recompensa. Nas necessidades básicas do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow, na base da pirâmide, vem as necessidades fisiológicas. De ir no banheiro, descansar, comer, é isso que o ser humano busca em primeiro lugar. De segurança, depois, é a primeira necessidade psicológica, é a de reconhecimento, de se sentir amado. Quando você elogia uma pessoa por algo que ela fez, ela vai querer fazer ainda mais para receber esse reconhecimento. É como se fosse adestrar golfinhos. O que o golfinho fazia? Ele estava ali, de repente ele dava um pulo e ele ganhava um peixe. Aí ele ficava feliz, mas não sabia porquê, fazia vários outros movimentos, não ganhava nada. De repente ele dava o mesmo pulo e recebia a recompensa, o peixe. Aí ele entendeu, ah, então se eu fizer sempre esse pulo, sempre esse comportamento, eu vou ganhar um peixe. Eu já falei para você, parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. É a mesma coisa quando você elogia. Se de repente lá o seu parceiro resolveu lavar a louça, não é algo que você... Sempre tinha briga por causa disso, ou sei lá, ele resolveu lavar a louça, fazer a janta, fazer algo que você gosta. Aí se ele lavou a louça, aí a pessoa vai e faz assim, poxa, até que enfim ajudou em alguma coisa. Aí a pessoa, em vez de se sentir reconhecida, ela se sente criticada. Aí sabe o que ela faz? Em vez de ela continuar fazendo isso, ela para. Agora se você elogiar, nossa, que maravilhoso, que ficou maravilhoso, poxa, muito obrigado, vai lá e faz um carinho, reconhece essa pessoa de alguma forma, ela faz o que? Ela vai continuar fazendo esse comportamento para se sentir amada, para se sentir reconhecida. Então o que é transformar o seu relacionamento e o comportamento das pessoas que você ama? Elogie. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu estou agregando valor, que eu estou te ajudando de alguma forma, porque toda vez que você dá um like, eu fico muito feliz, você está dizendo para mim, você está no caminho certo, aí eu vou gravar mais vídeos. E também ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas, ele entende que as pessoas estão gostando, e mostra para mais pessoas e você vai ajudar também outras pessoas a melhorarem os seus relacionamentos. E aproveita e já se inscreve no canal, clica em inscrever-se, porque toda vez que eu mandar um conteúdo novo, ajudando, desvendando os segredos da mente para você prosperar em todas as áreas da vida, você vai ser notificado, mas para ser notificado, tem que ativar o sininho também. Então você clica em inscrever-se, ativa o sininho e você recebe uma notificação toda vez que eu trago um conteúdo novo para te ajudar a ter uma vida plena. E para finalizar, entra no meu Instagram, polozzi__oficial, porque lá eu coloco o meu dia a dia, faço enquete, mostro a minha família, como a gente age no meu relacionamento, sabe, o que eu tenho vivido hoje que tem trazido sucesso para mim e para as pessoas que eu ajudo em todas as áreas da vida, você vai poder acompanhar o meu dia a dia. Então entra lá, polozzi__oficial, clica em seguir para você acompanhar o meu dia a dia. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, te ajudando a desventar os segredos da mente para que você tenha sucesso em todas as áreas da vida conquistando uma vida plena.